Olá, eu sou o Daniel e eu queria convidar você para esse horário que a gente acaba de abrir aqui na Exisp para a prática de meditação. Vai acontecer todas as quartas-feiras das sete às oito e meia da manhã. Nesses encontros a gente vai explorar as técnicas que são ensinadas pelo professor Alan Wallace dentro do programa Cultivando o Equilíbrio Emocional. Esse programa foi criado depois de um encontro do Instituto Mind and Life no ano 2000 que estava promovendo uma reunião entre cientistas que estudam a mente da perspectiva ocidental e cientistas que estudam a mente de uma perspectiva oriental em primeira pessoa dos contemplativos. No final desse encontro que estava discutindo as emoções destrutivas o Dalai Lama fez um pedido para os participantes que eles pudessem criar alguma ferramenta para ajudar as pessoas a lidar com essas emoções. Foi daí então que surgiu esse programa se juntaram o Paul Ekman que é um psicólogo que tem a teoria das emoções universais com o Alan Wallace que é um estudioso das tradições budistas e um grande praticante de meditação. Eles se juntaram e criaram esse programa para ajudar as pessoas. As técnicas que a gente vai explorar aqui são técnicas surgidas dentro de um contexto de florescimento humano, de treinamento da mente, em que a gente vai praticar para poder alcançar o nosso máximo potencial, para desenvolver qualidades que a gente já tem, mas que a gente pode ampliar. Qualidades como equilíbrio, sabedoria e compaixão. Então ao longo do tempo a gente vai caminhar por meditações de cultivo de atenção plena que estão ligadas ao equilíbrio, meditações mais analíticas, investigativas, que estão ligadas à sabedoria, a gente aprender a realidade com mais clareza, mais nitidez e também as meditações ligadas às inteligências do coração, a abrir o coração, meditações de compaixão, de bondade amorosa, de alegria empática e de equanimidade. É bem fácil de chegar aqui na Exisp, a gente está localizado perto da Avenida Paulista e do metrô Paraíso, no Hotel Matsubara. Então entre em contato com a gente pelas redes sociais ou pelo site da Exisp e venha fazer uma aula experimental. A gente te espera aqui.